Oi, meus amigos, eu acabei, esses dias aqui, não sei que dia, dois dias, um dia atrás, de falar para os vereadores, para os políticos, me darem motivo para eu falar bem deles. Olha só, não é que surgiu motivo. Primeiro eu quero falar aqui que o Ting me surpreendeu, né? O Ting é o ex-prefeito de Panorama, ele esteve presente na sessão de ontem, né? Dia dois, lá na Câmara. Ô, Ting, você é meu amigo? Eu tenho a liberdade de te falar. E mesmo se não fosse amigo e eu não tivesse a liberdade, eu ia te falar porque você é um político. Você tem que acompanhar mesmo, meu compadre. Tem que mostrar a sua cara, entendeu? E tem que mostrar que há oposição que até hoje você não mostrou, Ting. Você tem que mostrar que existe uma oposição para que os governantes não façam o que eles querem. É sentir que tem outros por trás, outros partidos. E aí você estará também dando apoio para a vereadora do PSDB, para o Abel, que é do PSC, mas que é da coligação, o Lincoln e o André Zinca, do PMDB. Mas, de qualquer jeito, antes nunca do que tarde, né? Então, vou fazer uma brincadeira, porque o termo certo é antes tarde do que nunca. Mas, entre políticos, é sempre antes nunca. Porque eles são sempre omissos. Mas, o motivo dos meus parabéns é principalmente para o vereador João Antônio de Oliveira, lá de Panorama, que é o Joãozinho Coiote. Eu prefiro chamar pelo apelido, né? O Joãozinho Coiote, ele fez um projeto de lei, ao meu ver, polêmico, que proíbe e irá proibir o uso de narguilha em alguns pontos. Eu não tive acesso ainda ao projeto de lei, na seta daqui só a três, quatro dias, porque essa câmera é lenta, né? Para colocar as coisas na internet. E eu não vou lá buscar. Isso aí tem que estar disponível. Lei da transparência. Vamos seguir a lei da transparência, pessoal. Mas, basicamente, o que eu entendi, é que irá proibir o uso do narguilha. Eu disse que ela é polêmica? Pelo seguinte. Porque, como bem disse também a vereadora Soraya, o narguilha é apenas um aparelho onde se usa. É o equivalente, digamos, a um cachimbo. Só é lógico. Aliás, é um cachimbo usado muito na Índia, no ocidente. E no oriente também, né? Parte do oriente. Agora, o que vai dentro é que é o problema. O que é que esses garotos estão usando dentro do narguilha? Ela se torna polêmica, porque ninguém pode chegar lá. Aliás, poder pode, né? Quando tiver poder. Mas isso é poder de polícia. Então, ela é polêmica. Porque você vai chegar na mulher, o que é que você tem dentro? Ele dizia, eu tenho um chá de pitomba. Né? E daí? Vão fazer alguma coisa? Vai ter que tomar aquilo do garoto, ou de quem estiver usando, para fazer análise? Praticamente impossível. Mas a ideia do Joãozinho Coiote é excelente. Até para inibir. Mas, de qualquer maneira, ô Joãozinho, eu não sei, não é a minha área, mas eu não sei se isto tem validade jurídica. porque segurança pública cabe ao Estado e não ao município. Ademais, aí em panorama, não há uma guarda civil. Tá? Mas é válido. Tamo junto. Outra que ele fez, talvez até baseado no comentário que eu fiz no Facebook, num comentário do ex-vice-prefeito, é... é o japonês, como é o nome de japonês? Eu esqueci. Desculpe, meu querido. Eu estou ficando velho, eu esqueço. Mas você é meu amigo, você não entende. É aí o japonês, o... Professor... Nobuyaki. Nobuyaki Okage. Grande Nobuyaki Okage. Meu parceiro, irmão, companheiro e camarada. Então, veja bem, eu fiz um comentário sobre uma possível instalação de uma casa de show aí onde é, sei lá se já saiu de lá, o Náutico Clube. Né? E o... Creio, creio que ele será o novo dono que está instalando, me interpelou, me questionou, porque interpelar ele não tem o direito, mas me questionou o que é que eu tinha contra as coisas. Eu não tenho nada contra as coisas, foi o que eu falei pra ele, e não tenho nada contra nada. Porém, eu acho que não é um lugar adequado. E o Joãozinho Coiote, talvez até baseado nesse comentário, ele fez um projeto de lei que vai limitar sons, os sons, não é limitar sons, limitar sons, altos e bem por diante. Ele fez uma série de tipos de sons. Agora, tem sentido. Existem os decibéis, que devem ser respeitados. Já o Lincoln questionou, dizendo, por exemplo, que as cerâmicas não tem como controlar. Tem. E isto foi dito pelo Joãozinho Coiote, que é também proprietário de cerâmica. Quer dizer, isso deveria ser questionado, ao contrário, o Lincoln não tem cerâmica, ao que eu saiba, não. O que eu saiba, não tem aí mesmo. Se tivesse, não tem que defender o que tiver errado, o Lincoln. E o Joãozinho Coiote explicou bem. Parece que no item 5, inciso 5, inciso 3, um negócio assim, há um adendo que diz que deve ser respeitado aquela amperagem, aquela, desculpa, os decibéis. Então, é isso. Tem que se respeitar. os ouvidos alheio. Né? Agora, o Tião Pescador me fez dar frouxos isso, Tião. Uma praça lá pro Tião. Eu gosto de você, viu? Você é gente boa pra cacete. Desculpa, pra cacete não, pacas, né? Então, o Tião, você me fez dar izado, meu filho. O pessoal queria te pegar de bassoura. Não deixa ninguém pegar de bassoura. Até porque bassoura não existe, né? Quem sabe você confundiu aí porque o correto é bassoura, né? O Tião Pescador. Mas, queriam pegar o Tião Pescador de bassoura porque foram reclamar de água que estava sendo acumulada em determinado local, né? E chamaram ele, estavam lá e o pessoal queria dar. Agora, o Tião Pescador não tem nada a ver com isso, pessoal. o Tião Pescador pode fazer uma indicação para o prefeito como ele fez, né? Então, não vão pegar ninguém de bassoura ou de vassoura ou de sei lá o quê. Há de se respeitar também os limites. Eu não vou dizer autoridade porque nenhum político é autoridade. Eles se dizem e não são nobres também. Tá? agora a vereadora Luciana também reclamou de calçadas com mato. Só calçada, Luciana, eu não me lembro se você falou exatamente a parte de cima da calçada. Calçada com mato é dever do proprietário do imóvel e não da prefeitura. portanto, há de se ver bem antes de fazer uma indicação para a prefeitura. A prefeitura há sim de limpar a partir da sarjeta e nem da guia, mas a partir da sarjeta de uma sarjeta até a outra. Tá bom, Luciana? Não mais, foi tudo bem. Menos o suli. Ô suli, você não tem o dom da palavra, meu filho. Você fala, mas você junta muita coisa e acaba falando muito e não sai nada. Como hoje, eu parei, quem sabe até surgir alguma coisa aí que eu deveria ouvir, eu parei de ouvir logo no intervalo porque você falou tanto e não disse nada. Né? A única coisa que eu observei é que dessa vez você não bateu no gestor anterior. Né? Nas gestões, principalmente nas duas gestões anteriores. Que hora, suli. Se eu fosse pequeno, você batia em mim, né? Mas eu sou pequeno. Amorim sangue novo, sem medo da verdade.